Então, cara, se você é só um escrevedor de códigos, então, infelizmente, para você, sim, o mercado em algum momento vai saturar. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código Seu. E de um tempo para cá, cara, tem surgido umas perguntas meio estranhas na internet, tanto no Instagram, quanto aqui dentro do canal, quanto à saturação do mercado para programador. Será que o emprego de programador, a profissão de programador realmente está saturando? Sim ou não? E eu vou responder isso daqui dentro desse vídeo. Logo de cara, para você que é apressadinho, já vai a resposta aí para você. Não, a profissão de programador não está saturando. Só que acontece o seguinte, existem várias coisas envolvidas por trás desse pensamento de que a programação está saturando ou não. E até o final do vídeo, eu pretendo responder a você, explicar a você por que esse pensamento tem surgido de uns tempos para cá, principalmente em programador e iniciante. Então, segura comigo até o final do vídeo para você poder obter essa informação e não ficar sendo iludido, achando que a profissão de programador vai realmente saturar. Mas, claro, se você veio só para obter a resposta, então a resposta já está aí, o mercado de programação não vai saturar. Então, se você quiser sair do vídeo, não tem problema, sinta-se à vontade e fica comigo só apenas, única e exclusivamente, o pessoal que realmente quer entender o porquê das coisas. Afinal, essa é a característica padrão de todo bom programador. É o seguinte, tudo aquilo que a gente vê em excesso, a gente acaba atrelando ao fato de estar saturado. Por exemplo, se você viu um tipo de carro em excesso na rua, uma marca específica, você fala, pô, o mercado desse carro está saturado. Se você vê uma propaganda dentro da internet em excesso, você fala, pô, aquela propaganda ali está saturada. Só que a gente esquece que existem vários algoritmos por trás que direcionam aquilo que a gente mais vê para que a gente continue vendo cada vez mais. Quer um exemplo? Aqui dentro do YouTube, se você está pesquisando algum assunto sobre programação em Python, por exemplo, então, possivelmente, o YouTube vai começar a recomendar para você vários outros conteúdos de Python. E aí você vai ver tanta coisa sobre Python que a impressão que você terá é que não existe nenhuma outra linguagem que seja capaz de bater de frente com Python. Só existe o Python, ele é o cara que está liderando. E por que isso acontece? Porque você acabou mostrando ao algoritmo que você tem esse interesse. E de contrapartida, esse seu interesse vai acabar repercutindo lá no Instagram, acaba repercutindo no Facebook, em outras redes sociais que você utiliza. E daí, para todo lado que você olha, você tem a impressão de que você está ouvindo falar sobre Python. Mas, na verdade, foi você que criou esse direcionamento para os algoritmos e os algoritmos passaram a apresentar para você assuntos relacionados àquilo que você pesquisou. E aproveitando que eu falei de Instagram, caso você ainda não me siga no Instagram, o endereço está aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo, lá eu posto conteúdo todo santo dia ensinando você a ser um programador e um freelancer cada vez melhor e mais eficiente. Me segue lá. Então, na verdade, é que o mercado de programação pode até parecer que está saturado, né? Porque você vê informação sobre programação, vê programador para tudo que é lado, mas não significa que ele esteja, de fato, saturado, porque sempre haverá necessidade de ter um programador para resolver algum problema computacional. Ah, professor, mas só que se existe tanta vaga de emprego para programador, né? Se o mercado não está saturado, por que eu não consigo um emprego? Essa pergunta é bastante recorrente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, estou deixando nos cards, na descrição, segura a ansiedade, depois você vê, tá? Onde eu falo especificamente isso, né? Você tem tantas vagas de programador, por que é tão difícil arranjar emprego? Ah, professor, estou há 5, 6, 7 anos procurando emprego e não consigo. Por que será? Parece, então, que o mercado está saturado. Não está. O mercado para programador não está saturado. Às vezes, você que não está muito adequado ao mercado de programação, ou às vezes, você pode não ser tão bom quanto você acha que é. Mas calma, não fica bravo, não fica brava com o tio Márcio. Assiste esse vídeo que eu recomendei para você, que você vai entender direitinho o que eu estou querendo te informar. E a grande verdade é que o mercado de trabalho só absorve o cara que ele é completo, o programador que é completo. Quando eu falo completo, isso extrapola a parte de programação. Pois é, o programador completo não é aquele cara que programa 50 linguagens, né? É um giraia realmente da programação, desenvolve algoritmos perfeitos. Esse cara, fazendo isso, ele é só um exímio programador. Não significa que ele é um profissional completo. O profissional completo tem várias outras características, como por exemplo, a comunicação interpessoal, a forma de lidar com as pessoas. Enfim, já tive inclusive alunos de graduação, alunos de faculdade e instituição pública, que perderam a oportunidade de emprego, porque mesmo sendo um ótimo programador, na entrevista de emprego, ele não sabia conversar da maneira correta. A pessoa, o entrevistador estava conversando com ele ali, ele não sabia lidar com a conversa, né? Tipo, dava respostas muito secas, muito direto. O cara fazia uma pergunta, ele respondia lá, sim, não, pode ser, quem sabe, talvez, consigo, não consigo. Ele não explanava. E depois, esse entrevistador, que era uma empresa local, aqui na cidade vizinha, na verdade, ele veio conversar comigo e com outros professores, falando, não, o cara, ele é um programador excelente, só que ele não sabe se comunicar. Eu prefiro uma pessoa que saiba se comunicar, aqui dentro da empresa, do que uma pessoa que só escreve código. Escrever códigos não resolve todos os problemas. Então, cuidado, às vezes você não está conseguindo vagas de emprego com o programador e acha que o mercado está saturado, porque existe alguma falha que você não está enxergando aí no seu comportamento enquanto pessoa. Analisa isso. Escrever códigos não vai fazer de você um programador. Meus sobrinhos de 12 anos escrevem códigos e não são programadores. Eles conseguem fazer lá um raciocínio lógico, mas não são programadores. Eu martelo muito em cima disso, tanto no meu Insta e também no meu curso de lógica de programação, que inclusive, meu curso está participando aí da Black Friday, tá? Dá uma verificada, fica comigo até o final, que no decorrer do vídeo eu vou mostrar detalhes para você, para que você entenda como que você consegue adquirir o meu curso de lógica de programação, o curso mais completo que você vai ver dentro da internet, tá? Com uma promoção totalmente especial para o período de Black Friday. Seguro comigo até o final que eu vou te explicar o que você tem que fazer para conseguir essa oportunidade. Algumas características aí de programador raiz, tá? Programador raiz, o cara entende muito sobre estrutura de dados, entende sobre eletrônica, não é que ele precisa dominar eletrônica, né? Ele não é um engenheiro eletrônico, mas ele precisa entender pelo menos o básico, porque, inevitavelmente, em algum momento, algum tipo de aplicação pode requerer, sim, um conceito de eletrônica, principalmente se trabalhar com software embarcado. Mas algumas coisas que o programador raiz precisa entender, muito sobre processamento, alocação de memória, tipos de sistemas distribuídos, bancos de dados distribuídos, otimização de algoritmo, e claro, como eu já disse, né? Um contato interpessoal muito forte. Ah, professor, mas tem que aprender tudo isso? Isso não é que você tem que dominar, mas pelo menos saber. Isso daí já é uma base para que você pare de achar que o mercado de programador está saturado, porque não está, mercado de programação não está saturado. Não seja aquele tipo de programador que fala assim, não, vou fazer um algoritmo de qualquer forma, o que importa é que funciona. Não, não é isso que importa. O seu algoritmo deve funcionar da melhor forma possível, com maior eficiência e eficácia que você conseguir atingir, tá? Programador que fala assim, o que importa é que funciona, esse cara realmente, ele não merece estar trabalhando, ele não merece um lugar dentro do hall de programadores. E é claro, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o primeiro vídeo que você está vendo aqui do meu canal, não leva a mal o jeito que eu falo, este é o meu jeito, é assim que eu falo em sala de aula com os meus alunos, é assim que eu falo com os meus alunos nos meus cursos, é assim que eu falo aqui no canal, né? Então, se você caiu de paraquedas, você deve estar achando, pô, mas que professor esquisito, fala de jeito meio estranho, é essa maneira que eu falo realmente, tá? Mas se essa maneira não deixou você chateado, então aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu tenho vídeos nessa mesma pegada, onde eu falo na lata pra você, a real do mercado de trabalho pra programador. Não dorme na selva, se inscreve aí, clica no botão. E olha só, vou listar aqui alguns motivos pelos quais a profissão de programador não vai saturar, se liga só. Sempre vai existir algum tipo de sistema pra ser desenvolvido ou mantido. A TI, né, ela não veio de passagem, não é um negócio que veio, né, experimentou e tal, o pessoal viu como que era e vai largar a mão. Não, cara, a TI ela chegou pra ficar, né, isso daí desde os primórdios da computação já foi algo perceptível, ela chegou pra ficar, a internet chegou pra ficar. A internet não vai ser substituída, a internet vai inevitavelmente passar por evoluções, como metaverso e tal, inclusive tenho vídeos sobre metaverso aqui no canal, mas só que ela não vai deixar de existir, ela vai só passar por mutações. Isso significa que sempre vai ter necessidade de um programador pra poder fazer a manutenção de uma estrutura como essa. Inevitavelmente, algumas inteligências artificiais podem sim ser programadas pra criar softwares, né, então você vai poder fazer um algoritmo de inteligência artificial que desenvolva programas de computador. Tá, mas só que esse algoritmo da inteligência artificial, ele também vai precisar ser desenvolvido por alguém e também ele vai precisar de manutenção. E outra coisa, não é toda empresa que vai conseguir custear um algoritmo que faça programas de computador. Então, inevitavelmente, mesmo tendo algoritmos de inteligência artificial que desenvolvam softwares, ainda assim vai existir a demanda do programador, o cara que senta o bombonzinho dele lá na cadeira e começa a programar algum tipo de sistema. Pois, esse negócio de bombonzinho ficou esquisito, hein, Gabriel? O que você acha? Devo cortar? Pode deixar, ficou legal. Ok, deixei. E se você acha meio improvável esse negócio de inteligência artificial desenvolver algoritmos, confere depois esse vídeo que tá nos cards e na descrição, onde eu falo sobre o GitHub Copilot. Cara, o GitHub Copilot é punk. Confere depois. Em suma, mesmo tendo a inteligência artificial, ainda assim vai ter essa necessidade da interação humana por trás de um algoritmo, por trás de um código, sempre vai haver essa necessidade. O que não significa que o ser humano, o programador, ele não pode também aproveitar essa vertente criada por inteligências artificiais e conseguir se especializar ainda mais. Quer um exemplo? Esses carros que são totalmente controlados por um cockpit, por um painel de controle, totalmente automatizados. Pô, será que eles fizeram com que as mecânicas deixassem de existir? Pelo contrário. As mecânicas continuaram existindo. Mas as mecânicas que pararam no tempo lá do carro que era totalmente mecânico, nada elétrico, nada eletrônico, essas mecânicas foram perdendo espaço dentro do mercado para outras mecânicas que tinham lá. Uma equipe especializada em trabalhar com carros eletrônicos. A mesma coisa de um médico. Um médico que sabe operar aqueles equipamentos de cirurgias em UTIs, esses caras acabam tendo muito mais visibilidade dentro do mercado de trabalho em comparação com outros médicos que não sabem operar aqueles robôs que fazem cirurgias. Então veja que tanto a profissão do mecânico quanto a profissão do médico ela se manteve. Só que o cara teve que passar por um processo de especialização. Dentro da computação, dentro da programação, a lógica é a mesma. O programador precisa passar por um processo de aperfeiçoamento constante para se manter dentro do mercado. Então essa impressão de que o mercado de programador está saturando, além de ser falsa, é só mais uma desculpa para que o programador estagne no tempo e pare de estudar, pare de se aprimorar, pare de continuar na evolução de seus conhecimentos. Agora com esse exemplo dos médicos e dos mecânicos ficou fácil de você entender essa lógica do aperfeiçoamento profissional. E só isso já vale o seu curtir aqui dentro desse vídeo. Não marca bobeira, não dorme na selva. Clique em curtir e ajude o YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante e passa a entregar para outras pessoas que assim como você tinham dúvidas se o mercado de programadores está ou não saturando. Então cara, se você é só um escrevedor de códigos, então infelizmente para você, sim, o mercado em algum momento vai saturar. Porque o mercado vai se tornar cada vez mais exigente, vai requerer profissionais de gabarito, de alto escalão que sejam muito mais do que meros escrevedores de código, que sejam capazes de resolver problemas computacionais, entender situações reais, desenvolver algoritmos com eficiência, eficácia, trabalhar com N ferramentas, enfim. Para você que vai na contramão disso, o mercado sim vai saturar. Mas para você que é um programador que está sempre ali na crista da onda querendo sempre entender as novas ferramentas e como se adequar aos novos cenários, para você o mercado de programação não vai saturar. E para que você entenda como se manter na crista da onda, o meu curso de lógica de programação pode te ajudar muito. Se liga aí porque eu vou falar de Black Friday agora. Na boa, o curso dentro do período de Black Friday está com desconto insano. É sério, cara. O desconto está monstro. E olha só o que está incluso nesse pacote da Black Friday para você. Vou até olhar aqui na minha colinha porque é bastante coisa. O curso completo é com desconto insano. Uma mentoria coletiva ao vivo comigo. E algumas pessoas que comprarem atendendo aos requisitos estarão também comigo nessa mentoria ao vivo. O meu ebook sobre o freelancer Jedi te ensino a ser um freelancer ganhando dinheiro de verdade com programação. Um outro ebook sobre uma introdução à programação em Python. Esse daí é novidade, se liga aí que está incluso também. E uma condição especial para adquirir o meu curso de banco de dados. Então veja que é uma porrada de coisa. Então se você tiver interesse em participar dessa Black Friday, pegar esse pacote de recursos, pacote de cursos, pacote de e-book, enfim, esse emaranhado de benefícios que eu trouxe para você, você vai fazer o seguinte, aqui na descrição tem um link para um grupo fechado dentro do WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, você vai ser levado para um grupo VIP, um grupo fechado. Então lá só os administradores conseguem mandar mensagens e eventualmente durante a próxima semana a gente vai abrir para todo mundo mandar mensagem, tirando algumas dúvidas, enfim, todo mundo que estiver dentro desse grupo vai conseguir participar da promoção do Black Friday. Tem que estar no grupo, eu não vou fazer Black Friday em aberto para todo mundo, é só para quem estiver dentro desse grupo. É fechado, é um grupo VIP segmentado especificamente para você e para quem mais quiser fazer parte desse hall de programadores top de linha. Então clicando você vai cair em algum dos grupos, são vários grupos, você vai cair em um deles, fica lá que no decorrer da próxima semana, a semana da Black Friday, você vai obter informações de como você consegue adquirir o seu curso e todo esse pacote de benefícios com desconto totalmente insano. Cara, o preço vai estar um negócio ridículo, é sério. Confere aí, clica no link, entra no grupo e lá a gente vai trocando uma ideia. Por fim, para que você consiga complementar ainda mais esse assunto, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, confere, o conteúdo está show de bola e vai servir como um algo a mais dentro desse mesmo tema. Fechou? Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja com você.